Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério e Missão, aqui no Estado de Segipte, na cidade de Aracaju. Estamos de volta com mais um vídeo, no vídeo de hoje vamos comentar a lição de número 4, que tem como tema Possessão Demoníaca e a Autoridade do Nome de Jesus. Estamos na lição de número 4, uma lição maravilhosa e vamos aprender hoje um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa que estamos estudando. Hoje nós vamos falar acerca da história do endemoniado cadareno e vamos tirar grandes lições e aprendizados para aplicarmos na nossa vida diariamente e também conhecermos um pouco mais de como o nosso adversário trabalha e principalmente da autoridade que Jesus tinha sobre os demônios e que ele nos deu essa mesma autoridade. Então todos nós que servimos a Cristo temos autoridade sobre os demônios e é isso que vamos aprender nessa lição maravilhosa. Antes de darmos início eu gostaria de te fazer alguns pedidos. O primeiro é, se você é novo aqui no canal, clique no botão vermelho por baixo desse vídeo que tem escrito inscrever-se e ao lado marque o sininho para você receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo aqui o YouTube vai mandar uma notificação te informando. Mas é necessário você também dar um joinha nos nossos vídeos porque isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo está sendo relevante e com isso o YouTube vai dar prioridade em mandar os nossos vídeos para você. Deixe também um comentário por baixo desse vídeo dizendo de onde você está nos assistindo de qual estado, de qual cidade e qual a denominação que você faz parte. Eu estarei respondendo todos os comentários no último vídeo nós tivemos mais de 10 comentários e eu respondi todos os comentários e para mim é uma alegria imensa poder estar interagindo com você e que acompanha o meu canal aqui compartilhando a Bíblia. outra coisa que eu gostaria de informar para você que é aluno, professor e superintendente de escola dominical ou você que gostaria de se aprofundar mais nos estudos na descrição desse vídeo eu vou deixar a indicação de três cursos para você se aprofundar você que deseja conhecer as escrituras de uma forma sistemática, aprender o que é antropologia aprender o que é pneumatologia, o que é amarteologia, o que é cristologia, angelologia e outras matérias da teologia eu vou indicar para você aqui embaixo tem um curso básico e médio de teologia que você pode fazer aí da sua casa na frente do seu computador. Você não vai pagar mensalidade apenas um valor único se você quiser, você até pode parcelar no seu cartão de crédito este curso você vai fazer o curso básico e médio 100% online e você vai estudar no seu tempo quando você finalizar o curso você vai receber o certificado isso é uma bênção e se você quer ir mais além, se você já tem o básico se você já tem o médio você pode fazer um curso de formação em teologia ou bacharel em teologia na descrição também vai ter o link você vai pagar uma única parcela ou se você quiser, você pode parcelar no seu cartão de crédito mas não tem mensalidade é um pagamento único e você vai fazer um curso avançado de teologia e você vai conhecer as escrituras de uma forma aprofundada se você ainda quer se aprofundar mais e fazer um curso de introdução ao hebraico na descrição também vai ter um link e o preço desses cursos são bem acessíveis é uma oportunidade de você se aprofundar nas escrituras você que não tem tempo para ir para uma escola física estudar e pagar até mais caro você vai poder estudar da sua casa pagando apenas uma parcela muito irrisória para você ter todo esse conhecimento então vamos lá vamos para a nossa lição o texto áureo diz e não esqueça de clicar nos links na descrição para conhecer talvez você se interesse você faça um desses cursos que eu estou indicando aqui o texto áureo diz e voltaram os setenta com alegria dizendo Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam Lucas capítulo 10 versículo 17 o relato do endemoniado gadareno mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e seus demônios a leitura bíblica em classe ela está no livro de Marcos capítulo 5 versículo de número 2 ao 13 essa mesma história com algumas algumas diferenças ela está registrada também no livro de Mateus no capítulo 8 versículo 28 e também no livro de Lucas Lucas capítulo de número 8 versículo de número 26 então você vai acompanhar essa história lendo Marcos capítulo 5 do versículo 1 em diante até o 13 Mateus capítulo 8 versículo 28 e Lucas capítulo 8 versículo 26 nós vamos aqui aos objetivos da nossa lição sempre trazem três objetivos nessa lição nós estamos tendo quatro objetivos o primeiro objetivo é destacar a possessão demoníaca e sua harmonização na narrativa bíblica segundo objetivo conceituar a legião demoníaca terceiro expor o poder de Jesus sobre os demônios e quarto analisar o comportamento dos porqueiros e do povo em outras palavras o que nós notamos aqui nessa lição e eu já adianto é que dentro dessa história do endemoniado gadareno nós já podemos entender o que irá acontecer lá na frente aqui foi apenas um uma demonstração apenas uma prévia daquilo que em breve irá acontecer o que a derrota de satanás e todos os seus anjos que o acompanharam só que eu gostaria de adiantar para você já que nessa introdução a seguinte frase é impossível o homem ter um encontro com Jesus e permanecer com a sua vida no mesmo estado em outras palavras quem tem o encontro com Jesus tem a sua vida transformada e é baseado nessa história que nós iremos estudar aqui nesta lição nós vamos entender isso e aplicar nas nossas vidas pessoais ensinar aos nossos alunos na escola bíblica dominical e nas nossas ministrações em cultos na nossa igreja cultuar livre e enfim olha só que coisa interessante o homem estava sujo fedido cheio de feridas sobre o corpo nu e solitário e para piorar dormia em um sepulcro em um cemitério olha só que coisa o homem ele além dele estar possesso ele estava fedido porque há muitos dias talvez meses não tomava um banho ele estava cheio de feridas sobre o seu corpo e isso nós vemos quando o texto diz que ele se rasgava com pedras então certamente estava com seu corpo cheio de feridas infeccionadas porque ele não ia para um médico o tratar cuidar e era um homem muito violento era um homem que vivia solitário no texto de Mateus vai dizer que eram dois mas em Marcos e Lucas vão dizer que era um mas independente se era um ou se era dois mais à frente nós vamos falar sobre sobre esse detalhe mas era um homem que vivia uma vida solitária era um homem que vivia uma vida de destruição até o dia que esse homem ele teve um encontro com Cristo e a sua vida foi completamente transformada a maior prova que nós veremos aqui nessa nessa história é que após a expulsão daquela legião de demônios o homem ele estava sentado tranquilo e ele estava vestido prova de que quando o homem a mulher tem um encontro verdadeiramente com Jesus a sua vida ela é transformada mas vamos entrar na lição porque temos alguns pontos muito importantes aqui e até alguns pontos muito polêmicos que é motivo de discussões e eu eu gostaria de trazer até algumas explicações baseado em alguns comentários que eu eu pesquisei para trazer para você acerca dessa discussão que existe porque cada um dos evangelhos sinóticos eles narram a história com algumas diferenças e nós vamos descobrir aqui ou pelo menos tentar entender essas diferenças e dar uma explicação lógica baseado naquilo que nós estudamos o primeiro ponto diz o seguinte primeiro tópico a possessão maligna harmonização nas narrativas olha só Mateus afirma que foram dois endemoniados e está em Mateus 8 do 28 em diante Marcos e Lucas registram apenas um Marcos 5 2 e Lucas 8 do 26 em diante os pormenores descritos em Marcos são de um só razão pela qual a narrativa está concentrada nele Marcos e Lucas registraram apenas o mais violento e o mais feroz deles o outro detalhe é que Mateus apresentou apenas um resumo do episódio pois a sua ênfase é a autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos Mateus omite o fato de o porta voz dos demônios se identificar como legião e também o desejo do gadareno após a sua libertação de seguir a Jesus algumas pessoas eu não vou dizer cristãos eu vou dizer incrédulos algumas pessoas incrédulos quando quando leem essa essa passagem a primeira coisa que elas vão dizer é o seguinte a bíblia ela é contraditória porque em um evangelho fala uma coisa no outro evangelho conta a mesma história de uma forma diferente então isso se chama contradição alguém está mentindo não é assim que as pessoas falam muitas histórias que nós encontramos na bíblia em um evangelho está de uma forma no outro evangelho está de outra forma até mesmo um caso muito relevante é o da ressurreição uns vão dizer que foi os discípulos que foram primeiro depois outro vai dizer que foi as mulheres que foram primeiro e aí eles dizem que a bíblia ela se contradiz mas quando você vai estudar de uma forma mais aprofundada você passa a entender que cada pessoa ela vai escrever de acordo com a sua visão então uns vão focar mais em um assunto como aqui no caso Mateus ele focou mais na autoridade de Jesus sobre os demônios existe até aqueles que dizem o seguinte que como na época para ser válido era necessário que tivesse duas testemunhas então Mateus ele utilizou dois endemoniados se você me perguntar Moisés e aí você acredita que foram dois endemoniados ou foi apenas um porque se for por votação no caso tem Marcos e Lucas que estão dizendo que foi um e Mateus está dizendo que foi foram dois só que eu acredito piamente que foram dois endemoniados só que cada um resolveram focar em um determinado como por exemplo Marcos e Lucas eles focaram apenas naquele que era mais agressivo naquele que era mais violento já Mateus citou o caso dos dois mas o que nós acreditamos é o seguinte que eram de fato dois homens endemoniados mas que Marcos e Lucas focaram apenas naquele que era mais violento naquele que era o mais agressivo já Mateus ele achou por bem detalhar que eram dois agora Mateus ele tem credibilidade para falar sobre esse assunto e por que não dizer que Mateus ele tem mais credibilidade para falar sobre esse assunto do que Lucas e do que o próprio Marcos porque Mateus ele estava lá presente Mateus ele estava ele não foi ninguém que contou para ele Mateus ele presenciou então você pode perceber que quem está ali e presencia uma situação tem mais autoridade para dar detalhes do que aquele que apenas ouviu falar pela boca de terceiro Lucas ele nem conheceu a Jesus o escritor do evangelho de Lucas ele não conheceu a Jesus ele nunca andou com Jesus e quando você vai ler o livro de Lucas no capítulo primeiro o do versículo primeiro em diante tendo pois muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministro da palavra pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti ó excelentíssimo teófilo por sua ordem havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio então deixa muito bem claro que Lucas ele não foi uma testemunha ocular o que não tira o seu crédito lógico que não Lucas ele está narrando aqui aquilo que ele pesquisou de uma forma aprofundada e que as testemunhas oculares transmitiram para ele então vamos aqui mais adiante para nós entendermos então aqui nós já entendemos nesse primeiro tópico que existia uma possessão demoníaca que se tratavam de dois homens dois personagens envolvidos nessa história esses dois homens já estavam possesso há muito tempo e eles eram presos a população até tentou uma solução se livrar deles o trancafiando prendendo colocando em cadeias colocando grilhões sobre os seus pés sobre as suas mãos mas a bíblia vai dizer que ele despedaçava os grilhões ou seja as correntes que colocavam nos seus pés nos seus punhos eles despedaçavam essas correntes eles despedaçavam as cadeias e eles saiam pela pela cidade uma prova de que ele saia pela cidade eles não andavam somente nos desertos e nos sepulcros não de acordo com a narrativa no evangelho de lucas no capítulo 8 versículo 27 diz o seguinte e quando desceu para a terra saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido nem habitava em qualquer casa mas nos sepulcros então olha só que detalhe ele ele morava nos sepulcros só que ele saia para as cidades para aterrorizar as pessoas para bagunçar e o detalhe é que ninguém podia fazer nada contra ele já tinham prendido ele mas não adiantava prender ele arrebentava as cadeias então no caso ainda dava prejuízo as autoridades porque as cadeias não podiam lhe aprisionar então era um homem muito violento uma pessoa quando está sobre possessão demoníaca elas recebem uma força sobrenatural até mesmo porque elas estão sendo usadas por um espírito e eles tem força ele tem poder eu me lembro que o meu pastor meu primeiro pastor ele disse que um dia ele estava pregando em uma igreja e de repente um homem se manifestou e sabe o que aquele homem fez aquele homem ele pegou o banco e ele levantou o banco cheio de irmãos e as irmãs ficaram com as perninhas balançando e o pastor foi e no nome de Jesus pediu para que ele colocasse o banco no chão e ele obedeceu por mais forte que uma pessoa endemoniada ela seja ela não tem autoridade sobre um crente fiel um crente que vive uma vida de santidade que conhece a palavra que vive a palavra então e o detalhe importante que o meu pastor ele disse que não era um brutamonte um homem fortão não um homem altão fortão não era um homem pequeno e franzino mas de onde ele tirou aquela força esta é uma força sobrenatural por isso que explica porque as cadeias e os grilhões não podiam lhe aprisionar porque eles recebem uma força sobrenatural e enquanto o demônio está no corpo da pessoa ela não sente dor ela não sente nada é como se ela estivesse inconsciente porque olha só outro detalhe muitas vezes o demônio entra dentro da vítima e eles sentem o desejo para eles se satisfazerem para os demônios se satisfazerem eles precisam entrar dentro de corpos para poder sentir prazer para eles sentir gosto sentir desejos porque alguns testemunhos que nós ouvimos lógico que tem muitos testemunhos que são mentirosos mas tem muitos testemunhos que são verdadeiros o demônio quando entra dentro da pessoa dos tais pai de santo leva eles para ir para os cemitérios pagam aos coveiros para abrir para abrir as covas abrem os caixões e eles agora começam a se alimentar das vísceras imagine uma pessoa que morreu ali há três dias dois dias três dias que o seu corpo está já em decomposição aí chega uma pessoa possessa de demônios abre aquela tumba e agora abre aquele caixão e começa a comer os as vísceras os órgãos desta pessoa que está morta imagine imagine se uma pessoa uma pessoa comum sem estar possessa ela tentar comer alguma coisa estragada imagine uma carniça de que é a carniça mais podre que existe é a do ser humano veja que nem os urubus se alimentam da carniça do ser humano agora vai lá uma pessoa endemoniada e come se for uma pessoa uma pessoa normal sem estar possessa fazer isso certamente essa pessoa vai chegar a óbito vai dar uma infecção generalizada mas quando elas estão possessa elas fazem certas coisas que desafiam até a lei como por exemplo tem pessoas que quando estão possessa pegam aquelas garrafas de cachaça limpa e elas bebem aquela cachaça toda e não lhe acontece nada nem demonstra que estão embriagadas não porque porque estão sobre possessão demoníaca o demônio dá um poder para essas pessoas essas pessoas muitas vezes quando elas estão possessas elas não têm consciência do que está acontecendo quando o demônio entra dentro da pessoa ela perde o seu sentido ela não sabe o que está fazendo porque ela está sendo dirigida agora pelaquele espírito para fazer determinadas ações mas vamos um pouco mais à frente a opressão a opressão segundo subtópico do tópico primeiro nós bem sabemos que um crente cheio da presença de Deus que vive uma vida de santidade ele tem autoridade sobre qualquer demônio autoridade sobre qualquer demônio sobre qualquer legião de demônio mas se a pessoa estiver com a vida desconcertada ela não tem autoridade sobre os demônios é este caso aqui que está no livro de Atos onde os filhos de Seivas Seivas foi tentar foi tentar expulsar foi tentar expulsar o demônio Atos capítulo 19 Atos 19 versículo 16 olha só eu vou ler do versículo do versículo 14 que diz os que faziam isso eram sete filhos de Seva judeu principal dos sacerdotes respondendo porém o espírito maligno disse conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo mas vós quem sois e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno assenhoreando-se de dois pôde mais do que eles de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa o que esses sete irmãos eles foram fazer aqui no versículo 13 diz o seguinte alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno dizendo esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega olha que coisa interessante a gente lê uma história dessa e muitas vezes a pessoa pensa que é brincadeira que isso aqui não acontece acontece o meu cunhado eu não sei se ele está assistindo as minhas aulas mas espero que ele não veja essa essa história que eu vou contar meu cunhado quando ele não era evangélico ele disse que estava ali estava de uma roda com os amigos estava minha irmã também não era evangélica ela estava ali bebendo com as amigas dela bebendo e ele estava lá bebendo também de repente uma das amigas da minha irmã de meu cunhado pegou um copo de cachaça cheio e virou de uma vez as pessoas que estavam ali já acharam estranho botou outro copo e virou de vez depois baixou a cabeça e quando levantou já levantou estranho semblante completamente transformado já não era mais ela em si ela estava possessa meu cunhado quando ele presenciou aquela cena ficou assustado todo mundo ficou assustado a primeira coisa que veio a mente dele ele fez foi o que? rezar o pai nosso quando ele começou a rezar o pai nosso pai nosso que está no céu santificado teu nome quando ele começou a rezar quase aconteceu o que aconteceu aqui nessa história o demônio olhou pra ele e disse olha ele sabe rezar aí se abaixou catou o pé daí onde tinha e botou ele pra correr debaixo de pedra aí chamaram meu irmão meu irmão foi lá e expulsou o demônio olha só que coisa interessante se você não tem autoridade se você está vivendo uma vida desmantelada nem vá tentar expulsar o demônio que você vai passar vergonha esses sete jovens cinco correram mais dois o demônio conseguiu pegar deu um corno e dois e eles saíram de lá todo rasgado saíram nu apanharam foram todo rasgado pelo demônio e ainda saiu nu correndo porque porque eles não tinham autoridade e o demônio ele conhece Jesus olha só o que foi que o infeliz ele disse conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo então ele sabia que a Jesus ele se submetia a Paulo ele também era submisso mas aqueles sete ali ele diz quem são vocês para vir aqui tentar me expulsar vou em cima deles e dê uma coça neles então isso acontece isso é algo real verdadeiro tem nas escrituras e podemos comprovar com testemunhos que nós ouvimos e presenciamos vamos mais adiante legião segundo tópico algumas pessoas vão dizer o seguinte porque Jesus perguntou o nome daquele demônio vai dizer por isso por aquilo por aquilo outro essa questão não é uma questão relevante o motivo pelo qual Jesus perguntou o nome daqueles demônios o que nós podemos entender aqui é que isso aqui não é uma doutrina não é um guia de regra em nenhuma outra parte da bíblia você vai ver Jesus expulsando os demônios e ele interrogando aqui foi algo aqui foi algo diferenciado também nós podemos perceber aqui dentro desse desse texto desse tópico que Jesus perguntando ali qual é o seu nome Jesus ele estava aqui demonstrando que ele já sabia ele já sabia que era uma legião Jesus já sabia mas ele queria ali demonstrar que ele tinha poder sobre legiões de demônios olha só que coisa interessante um homem só vamos pegar a passagem que fala só sobre um homem só sobre o mais violento ele diz que era legião dentro daquele homem de um único homem existiam cerca de seis mil demônios por isso que aquele homem ele era tão violento por isso que aquele homem ele tinha aquela força sobrenatural porque não era um nem dez demônios que estavam dentro dele habitando o corpo dele eram no mínimo seis mil demônios não podemos dizer a quantia exata baseado no número exato de soldados da legião romana que era de seis mil mas era possível que existisse até mais de seis mil demônios dentro daquele homem mas o que me chama mais atenção é que um homem só conseguia carregar dentro de si o que dois mil porcos não foram capazes de suportar olha só que coisa interessante um homem só conseguia carregar dentro de si cerca de seis mil demônios agora imagine que dois mil porcos não conseguiram suportar tamanha possessão tamanha quantidade de demônios dentro dos seus corpos e se precipitaram vamos mais adiante sim só entendendo nós trazendo para os nossos dias nós não podemos fazer aquilo que vemos nas mídias no rádio na televisão algumas pessoas indo expulsar demônio aí pergunta qual o seu nome o que você quer fazer com ela quem foi que mandou quem foi que fez isso quem foi que fez aquilo quanto foi que você recebeu não adianta sabe por quê porque o diabo ele é o pai da mentira ele é mentiroso ele mente desde o princípio ele nunca se firmou na verdade então porque você vai dar oportunidade para o demônio ele está dialogando se a maioria das palavras que saírem da sua boca são mentiras outra coisa que eu já aproveito para passar esse ensinamento para você uma pessoa cai endemoniada na sua igreja não vá querer expulsar demônios falando línguas estranhas línguas estranhas é um diálogo entre você e deus para a sua edificação eu nunca vi nas escrituras sagradas dizer que era para expulsar demônios falando em línguas estranhas isso se chama meninice falta de crescimento espiritual falta de amadurecimento outro dia eu estava vendo um apóstolo o tal do duque ele expulsando um demônio um tal de eixo rei de não sei o que lá falando em línguas estranhas aquilo ali chega me doeu pelo amor de deus como é que uma pessoa que se diz ser apóstolo ser apóstolo que é um título que eles pegam para estar acima de pastor ou seja eu sou eu sou em um patamar mais alto do que um pastor eu sou mais sábio vai expulsar um demônio falando em línguas estranhas outra coisa pessoa caiu endemoniado na igreja não é o único objetivo dele é tirar atenção do culto e a atenção do culto é para jesus é voltada para jesus caiu endemoniado ali leva para secretaria leva para algum lugar e expulsa o demônio e o culto continua não é para ficar ali tentando expulsar e aquela coisa toda não leva para um lugarzinho reservado que ele quer chamar atenção ele quer tirar o foco fazer vocês se desconcentrarem às vezes a pessoa cai endemoniada e a igreja começa a falar em línguas estranhas e se alegra você está se alegrando falando em línguas estranhas porque alguém está possessa caiu endemoniada você tem que estar orando intercedendo para Jesus expulsar aquele mal daquela vida libertar aquela vida então são esses pequenos ensinamentos esses pequenos detalhes que muitas vezes passam batido nós ainda vemos esse tipo de erro acontecer em nossas igrejas porque essas pessoas não vão para a escola bíblica dominical para aprender mas a partir do momento que você passa para a escola bíblica dominical você tem ensinamento como esse que você está tendo agora você jamais vai cair nesse erro de expulsar um demônio falando em línguas estranhas de estar dialogando com demônio questionando quem foi que mandou como é o nome é deixa essas curiosidades para lá que isso não vai acrescentar nada nem a você nem a quem está ouvindo isso é apenas para é uma espécie de marketing isso é marketing para causar medo as pessoas para que as pessoas possam ir para essas denominações e olha que são cheias essas denominações mas as pessoas vão lá mas essas pessoas elas não são libertas porque ele expulsa o demônio ali mas a pessoa continua na prática do pecado então ela está com seu corpo aberto com as portas escancaradas para receber aquele espírito que foi expulso ali em detalhe quando ele volta ele não volta sozinho se você não fizer se não tiver uma mudança verdadeiramente se você não mudar as suas atitudes as suas ações não adianta alguém expulsar o demônio que está no seu corpo se você continua com as mesmas práticas ele vai retornar vai encontrar a casa vazia porque o espírito santo não vai habitar em um templo sujo então ele volta vê que a casa está vazia traz mais set e nós entendemos que uma legião se trata de era uma legião se referia ao número de soldados que era uma legião seis mil soldados romanos então quando se trata de uma legião aquele homem ele tinha aproximadamente ou mais de seis mil demônios no seu corpo é terceiro subtópico do segundo tópico a presença de Jesus olha só o poder e a presença de Jesus incomodam o reino das trevas o espírito imundo perguntou vieste aqui a tormentar antes do tempo isso mostra que a presença de Jesus é um tormento para o reino das trevas e também que esse encontro serviu com o prenúncio da condenação final do diabo e seus anjos outra coisa interessante nessa narrativa que nós observamos é que no texto ele está vindo da cidade ele vai até Jesus não é que Jesus foi até ele ele veio até Jesus ele se apresentou diante de Jesus e aí surge aquele questionamento porque os demônios foram até Jesus se eles sabiam que não tinha autoridade sobre Jesus porque os demônios foram querer bater de frente com Jesus se eles sabiam que Jesus era o filho de Deus e que tinha autoridade sobre eles porque eles foram até Jesus levar aquele homem até Jesus se ele sabia que Jesus tinha um olhar de amor e misericórdia e que não iria permitir que aquela vida permanecesse possessa e vivendo uma vida destruída uma vida miserável essa legião de demônios vai até Jesus qual objetivo você já parou para se perguntar aqui no subsídio olha só o doutor Neves exemplifica isso como o caso de uma senhora chinesa que apesar de estar sob a influência de um demônio cujo impulso era fugir da presença de Cristo sentiu-se movida por uma influência oposta a deixar seu lar e buscar a ajuda de Jesus olha só esse exemplo aqui de uma senhora chinesa e eu logo no começo da minha fé eu presenciei eu presenciei algo bem relacionado com a história desse gadareno não que o homem tinha força sobrenatural mas no sentido de ir até Jesus uma pessoa que está possessa olha só esse caso que eu vou contar você pode levar para sua classe eu era novo convertido se eu tivesse tinha seis meses que tinha aceitado a Cristo eu era porteiro da igreja não era porteiro oficial porque eu ainda não era batizado nas águas eu era temporário estava esperando me batizar nas águas para ser apresentado como porteiro mas eu exercia a função de porteiro na igreja até que um dia eu estava na portaria estava eu e meu irmão de repente desce um jovem desceu a ladeirinha a igreja era baixa tinha que descer uma ladeira para ter acesso à igreja de repente desce um jovem a ladeirinha ele desce a ladeira com uma bíblia na mão ele chega a mim diz tome é de vocês essa bíblia de vocês e eu peguei a bíblia e ele deu as costas aí meu coordenador ele estava ali próximo ele viu e ele veio até mim o que foi que aconteceu aquele rapaz ali ele chegou aqui com essa bíblia entregou em minhas mãos e disse que a bíblia era nossa aí meu coordenador chamou ele faz favor aí ele voltou aí nós subimos a ladeira que fazia parte do terreno da igreja e meu coordenador convidou ele para ir para o culto e ele disse que não que estava apressado aí meu coordenador chegou e disse então eu posso fazer uma oração por você aí ele disse eu também sei orar aí você sabe orar sim e é algo que até hoje quando eu lembro eu lembro que eu fiquei abismado porque aquele jovem ele começou a fazer uma reza que se não me engano chamado de o credo eu nunca tinha ouvido nunca tinha ouvido aquela reza ele começou creio em deus pai que morreu foi sepultado desceu a mansão dos mortos não sei o que mais lá e ele fez uma reza e eu fiquei assim espantado e eu vi que ali não tinha não era algo normal na minha inocência eu achava que não era algo normal porque ele não estava normal a sua aparência física não estava normal ele estava muito agitado tipo como se estivesse muito nervoso e fez aquela reza que eu nunca tinha ouvido achei muito estranho aí o meu coordenador com muita sabedoria ouviu a reza dele disse agora que você já orou agora eu posso fazer uma oração com você aí ele disse pode então vamos entrar aqui na igreja ele desceu aí entrou botou ele sentado no banco de obreiro e o culto continuou rolando botou ele para assistir o culto e ele ficou lá de repente de repente aquele jovem ele se manifestou se manifestou ele caiu no chão parecia uma uma serpente uma cobra assim se mexendo parecia uma cobra e aí nós pegamos ele meu coordenador pegou ele eu e outros jovens entramos levantamos ele e começou a expulsar o demônio e uma coisa que eu me lembro é que ele fingia que saía e daqui a pouco se manifestava novamente foram cerca de umas três vezes e na última vez ele com a voz completamente modificada ele disse eu sairei ao amanhecer aí o dirigente juntamento com os obreiros você vai sair agora e nós conseguimos expulsar aquele demônio agora olha só que coisa aquele jovem ele estava possesso o demônio estava dentro dele mas ao invés dele se distanciar se afastar da igreja aonde tem um povo que busca a Deus ele fez o contrário ele foi até lá da forma como aquele endemoniado ele poderia ter fugido para outra região ou ter permanecido lá na cidade onde Jesus não estava mas ele resolveu ir até o encontro de Jesus da mesma forma que essa senhora chinesa ela resolveu ir até o encontro de Jesus da forma como esse jovem resolveu ir até o encontro de Jesus lá na igreja e naquele momento ele foi liberto aceitou Jesus e até passou a ir para a igreja ficou até um determinado tempo frequentando a igreja mas depois ele é a família dele era muito católica daqueles católicos do pé roxo então eu acredito que houve um conflito em sua casa e ele deixou de ir para a igreja mas o fato interessante é este que ocorreu então o que que acontece essas pessoas elas estão possessas mas elas não estão possessas 24 horas o tempo inteiro não às vezes essa pessoa ela está em sua consciência plena o demônio não está manifestado está dentro dela pode se manifestar a qualquer momento mas não significa que está todo momento 24 horas manifestado como o caso daquele jovem como o caso dessa senhora não foi o demônio que foi lá para ser expulso não é a própria pessoa sente uma necessidade ela não quer mais continuar vivendo desta forma então ela ela quer buscar uma ajuda ela está gritando por dentro está clamando por socorro então quando ela tem a oportunidade quando ela tem essa primeira oportunidade ela vai em busca de ser liberta só que no caso do endemoniado gadareno nós não podemos afirmar que o homem naquele momento ele estava em sã consciência talvez até estivesse em sã consciência mas quando chegou diante de Jesus ele se manifestou ou quando ele estava se aproximando de Jesus quando o homem estava se aproximando de Jesus o demônio pega ele manifesta e aí agora começa a falar através da boca dele Jesus filho de Deus porque viesse aqui nos atormentar antes do tempo então eles não queriam sair daquele corpo daquela morada para ele era uma morada boa cumpria com seu papel fazia o que ele queria através da vida daquele homem nós não sabemos tudo a bíblia não está registrando mas ele poderia violentar os cadáveres no túmulo ele poderia violentar animais mulheres crianças enfim a bíblia vai dizer na passagem que as pessoas não passavam por aquela região com medo dele com medo dele atacar então era um homem que estava possesso muito violento mas que naquele momento a primeira oportunidade que ele teve ele foi até o encontro de jesus e o interessante é que nesse exato momento nesse exato momento jesus ele tem um diálogo com o endemoniado falando com o demônio pergunta qual era o nome eles somos meu nome é legião porque somos muitos e ele agora começa a implorar para que jesus não mande ele para o abismo antes do tempo mas que permite que ele entrasse naquela manada de porco e aí jesus permite que ele entre naquela manada de porco e alguns vão criticar bastante dizer que jesus deu um prejuízo aos porqueiros só que eu vejo aqui nessa passagem o seguinte que jesus ele demonstra a sua autoridade que ele tem autoridade sobre legiões e legiões de demônios e que para jesus verdadeiramente uma alma tem muito mais valor do que dois mil porcos para jesus a vida daqueles dois homens na passagem de mateus dois endemoniados aqueles dois homens tinham mais valor do que aqueles dois mil porcos nós não costumamos pregar e dizer em nossas mensagens que o valor de uma alma custou muito caro que o valor de uma alma custou preço de sangue que o valor de uma alma não tem dinheiro no mundo que pague o valor de uma alma na ótica de jesus verdadeiramente isso se aplica uma alma ela tem mais valor do que dois mil três mil cinco mil porcos no caso da passagem eram dois quase dois mil porcos que os demônios entraram dentro deles e eles se precipitaram no mar a parte polêmica dessa história é que os estudiosos vão dizer porque mateus ele vai dizer que foi gadara o endemoniado gadareno já em 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 lucas e marcos vai dizer que não foi gadareno mas gerazeno e aí leva para a cidade de gerasa e o que nós encontramos nos comentários nos dá a entender que é mais provável que o caso realmente tenha acontecido em gadara mas quando fala na região eu acredito dessa forma se acontece um fato digamos que em são paulo vai acontecer determinado fato na região de são paulo é na região de são paulo pode ser em alguma proximidade mas dentro daquela região olha só o que diz aqui o comentário olha só a dificuldade está em que ninguém conseguiu identificar o lugar exato gerasa não pode ser pois a única gerasa de que se tem conhecimento estava a mais de 50 quilômetros da costa do mar para o sudeste em gileado é evidente que jesus não viajou pelo menos naquela oportunidade de uma distância tão longa gadara pode ser a cidade de referência porque está somente a uns 10 quilômetros do mar da galiléia e é perfeitamente possível que o cemitério e as pastagens para o gado de gadara estivessem estivessem a alguma distância do centro do povoado as diferenças se devem ao fato de que os copistas dos manuscritos gregos não conheciam a palestina o suficientemente de bem para poder localizar exatamente o lugar real o resultado foi que os gadarenos acudiram a jesus e lhe pediram que abandonasse essa região então olha só gerasa os gerasenos ou seja não pode ser gerasa porque gerasa ficava a uma distância de 50 quilômetros e para os pocos se deslocar 50 quilômetros até chegar no mar e se precipitar é algo meio complicado para se acreditar por isso que é mais provável que tenha acontecido em gadara na região de gadara porque gadara ficava de 8 a 10 quilômetros e aqui na lição diz o seguinte aqui no quarto tópico acerca dos porqueiros diz o seguinte gadara se estendia até o lago da galiléia moeda daquele tempo traz o nome de gadara com o desenho de um barco impresso então é bem provável que tenha sido realmente em gadara e não em gerasa porque gerasa ficava em uma distância de 50 quilômetros então aqueles porcos precisavam de muita disposição física para correr alguns estudiosos também dizem que os porcos quando eles tem medo quando eles se assustam eles correm de forma separada mas neste caso todos correram em uma mesma direção outro fato interessante é que é provável que aquela legião quando pediu para entrar nos porcos eles já tinham a intenção de pegar toda aquela manada e matar afogado para que a população daquela cidade se levantasse contra Jesus só que ainda que essa fosse a intenção deles Jesus também já sabia dessas intenções mas Jesus queria mostrar para aquela população primeiro que era errado a criação de porcos mesmo eles sendo gentios eles sabiam que porcos era considerado um animal imundo segundo a tradução judaica porcos e demônios eram uma combinação perfeita por que? porque os demônios são chamados de espíritos imundos e os porcos também é chamado de animal imundo animal impuro por isso que eles diziam que faziam uma combinação perfeita aqui vai dizer que os habitantes dessa região eles existiam a decápolis que era um conjunto de dez cidades e a maioria das pessoas que moravam ali não eram judeus eram gentios então eles criavam corpos só que nós podemos entender aqui que Jesus mesmo sabendo das intenções daquela legião de demônios e eles tinham a intenção de matar os porcos e colocar a cidade contra Jesus e de fato foi o que aconteceu Jesus queria mostrar que mais valia aquelas duas vidas do que toda aquela manada de porcos e o que nós vamos ver é a população ao invés de agradecer a Jesus pelo milagre pelos livramentos porque a paz finalmente voltaria a reinar naquelas cidades eles agora se levantam e vão até Jesus e nós podemos até ver um exagero aqui o texto vai dizer o seguinte Mateus Mateus 8 34 vai dizer o seguinte e eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo rogou-lhe que se retirasse do território isso aqui irmãos é você pode até chamar de considerar uma hipérbole ou seja um exagero uma linguagem exagerada porque quando nós vamos para vamos ver aqui em Lucas e naquele e naqueles que os guardavam vendo o que acontecera fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos olha só que coisa interessante os porqueiros quando eles correram eles foram à cidade anunciaram para quem estava na cidade e ainda fizeram questão de ir nos campos anunciar para quem estava nos campos em outras palavras talvez ele fosse até alertar olha pegue a sua manada de porcos e tire daí porque Jesus chegou Jesus chegou aqui na cidade ele expulsou um demônio ali entrou nos porcos e morreu tudo e se você tiver com seus porcos aí no campo é bem provável que os seus também se precipitem no meio do mar pega tudo e vai guardar isso aqui é um apenas uma ilustração da minha parte mas para eles ir nos campos é bem provável que a intenção deles era essa de alertar aqueles que estavam lá pastando com os seus animais e aí vai dizer o seguinte o 35 e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram com Jesus acharam então o homem de quem haviam saído os demônios vestido em seu juízo assentado aos pés de Jesus e temeram em Marcos em Marcos vai dizer o seguinte o versículo 14 de Marcos 5 diz e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido e foram ter com Jesus e viram olha só aqui não diz que foi toda a cidade e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido então Mateus ele usou uma hipérbole uma linguagem exagerada quando ele diz que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e pediu para que Jesus se retirasse não foi que foi toda a cidade literalmente mas um se tratava de uma uma grande multidão dos habitantes daquela cidade de fato se manifestaram e foram até Jesus e pediram para que ele se retirasse o resumo geral dessa lição é quando o homem tem um encontro com Jesus a sua vida é transformada ele pode chegar carregado de demônio ele pode chegar no ferido ele pode chegar sujo fedendo mas Jesus Cristo vai expulsar os demônios vai dar um banho de misericórdia e vai revestir ele com as roupas espirituais novas vestimentas vai transformar a sua vida transformar o seu caráter e este homem e esta mulher esta criança que agora teve o encontro verdadeiro com Jesus terá a sua vida completamente transformada então é impossível alguém dizer que teve o encontro com Jesus e permanecer fazendo as mesmas coisas que fazia antes permanecer se comportando da mesma forma que se comportava antes cometendo os mesmos pecados e as mesmas transgressões que cometia antes aquele homem a partir daquele encontro que ele teve com Jesus ele nunca mais ele passou a ser um homem violento quebrar grilhões e principalmente a morar em sepulcros bem pelo contrário o desejo dele era seguir a Jesus mas Jesus não permitiu porque Jesus queria que ele voltasse para sua casa para sua família e principalmente testemunhasse só o fato dele caminhar nas ruas tranquilamente já era um testemunho vivo ele iria dar um testemunho sem precisar abrir a sua boca para contar uma palavra sequer porque as pessoas já o conheciam então quando as pessoas vêem alguém que era matador que era assaltante que era drogado violento vê essa pessoa passando todo social com a bíblia debaixo do braço ele não precisa falar mais nada as pessoas já sabem que ele teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada espero que você tenha gostado dessa aula se você gostou deixa o seu joinha se inscreve no canal compartilha e lembrando que aqui na descrição tem a indicação para você fazer um curso de hebraico curso básico e médio de teologia online sem mensalidade e também o curso avançado de formação em teologia para você que quer ter um conhecimento mais aprofundado das escrituras é um valor irrisório e o seu conhecimento vai valer a pena para você você vai aumentar o seu nível de conhecimento então clica aqui abaixo nas descrições veja se esses cursos te interessam muito bom eu recomendo e vai agregar muito a sua vida forte abraço e até o próximo vídeo em nome de Jesus tchau tchau tchau